Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Osmães Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ative o sininho. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre os tempos na importação. Isso está mudando de novo e você precisa ficar sabendo, mas dessa vez a notícia é boa. Ficou curioso? Quer saber mais? Siga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, dessa vez pelo menos a notícia é boa, graças a Deus. O que acontece? A gente passou por algumas marés aí de importação negada, alguns problemas na importação. E aí o que acontece? E assim, já vou deixar logo uma dica aqui. Pra você que está começando a sua importação agora, toma cuidado com a declaração que a loja vai fazer. Dependendo da declaração que a loja vai fazer, vai dar a importação negada no Brasil. Não tem mágica. Esse canal já falou isso várias e várias vezes. Mas tem gente nova chegando no canal, então já fica aí a primeira dica. Céu fone e toma cuidado com o valor. Se declarar valor abaixo de 50 dólares, vai dar importação negada. E se der, ainda estão te fazendo um favor. Porque você poderia ter sido multado em 100% e taxado em 60%. Então, se chegar lá, tiver abaixo de 50 dólares e tiver alguma declaração que não seja seu fone ou smartphone, vai dar importação negada e sinto e lamento, nada a se fazer. Beleza? Primeira dica, tá aí. Já vale a sua inscrição aí, já se inscreve. Já deixou aquele like? Então, já deixa. Sim, as importações estão mais rápidas. No geral, a gente tá vivendo um período que tinha até um lockdown que vinha da China lá. Esse período foi ultrapassado. A gente tá vivendo a época da promoção. Pra você ter uma ideia, as lojas estão enviando quase que imediatamente. Como acontece no 11 do 11. Então, se você tá na dúvida, ah, será que eu compro agora ou não? É uma boa época pra comprar. A gente já vinha orientando desde o começo do mês que essa talvez fosse uma das melhores promoções do ano. E assim, consigo cravar isso com certeza. E se você não comprar nessa promoção, quando chegar lá na frente, você vai se arrepender. Escreve aí. Escreve em uma plaquinha o que eu tô falando pra você e depois você vai levantar essa plaquinha e atrás dela vai ter escrito. Eu já sabia. Então assim, esteja avisado. Os tempos estão incríveis. Já tá sendo enviado. Pra você ter uma ideia, tem coisa que já foi enviada no dia 27 e já até passou por Curitiba. Isso assim, inscritos falando, já deram a notícia que itens meus já foram enviados, já chegou em Curitiba. Não passou ainda. Mas já tem de inscrito que já até passou. Chegou lá e passou. Provavelmente não era smartphone. Então assim, o tempo muito bom, muito agressivo na importação. Tá favorecendo demais. Óbvio que tem algumas regrinhas que a gente sempre fala aqui no canal. Não segue coisas do tipo, ah, pega 5 smartphone, pega 5 fones de ouvido. Essas coisas, elas vão travar a sua importação. A gente fala, tipo, uma unidade, fone no máximo duas. Smartwatch dependendo do modelo no máximo dois e dependendo do modelo um só. Smartwatch e smartphone sempre um só. Nada desse negócio de dois, três que você vê em vídeo. Que isso aí só vai queimar o seu CPF, né? Sua importação. Muito importante pedir a declaração pra loja. A loja às vezes tem uma dificuldade de entender. A gente já cansou de falar isso aqui. Eles estão se negando pro país deles. Eles não estão dando moral pra brasileiro, não. Ah, você pode declarar um valor X? Eles colocam lá, 41 dólares. Eles estão ajudando você? Não, não tô te ajudando não, irmão. Eles estão fazendo isso pra sonegar no país deles, que lá é socialista, tem que dividir. Então a explicação é bem simples. Envie o valor X com a declaração X. Porque caso dê a importação negada, avisarei a AliExpress que você se negou a colocar a declaração do jeito certo. Causando a negação da importação. Já deixa o registrado aqui e já mete lá no campo de mensagens. Logo no começo. Aí ele vai olhar e vai falar assim, ah, é por sua responsabilidade. Você fala, é, sempre será. Por isso que eu comprei. É minha responsabilidade. E já é. Então assim, chega e explica pra loja. E a loja é obrigada a enviar do jeito que você fala. Se você só falar assim, ah, envia seu fone, é, 69 dólares e 21. A loja vai enviar? Não vai. Você não deu uma explicação pra ela. Não deu um estímulo. Isso você precisa falar. Tá dando importação negada. É, tá dando multas exageradas. E principalmente devoluções. Isso é o que eles mais têm medo. Porque aí eles trabalham de graça. Então tá dando devoluções e importação negada. Quando chega aqui com a declaração errada. Então a declaração que você vai escrever é essa. E aí você já sabe. Se por acaso você for taxado em 69 e 21. 60% desse valor. Paga a taxa. Tipo, vai dar cento e pouco. Duzentos e pouco. E paga e tipo, corre pro abraço. Mas aí eu vou ser taxado. Bom, se você é desses que acha que abaixo de 50 não é. Boa sorte e daqui a pouco chega uma multa de 100% pra você. Os tempos na importação estão incríveis. Os vendedores foram avisados pela AliExpress. Que podem enviar muito rapidamente. Então estão sim enviando muito rapidamente. A gente tá, assim, você vai lá e compra agora. Tipo, durante a noite hoje. O vendedor muito provavelmente vai fazer o envio do seu item. Então assim, tá muito rápido. E aí, tipo, pra chegar no Brasil 2, 3 dias. Chega no Brasil porque é a AliExpress que faz esse trâmite aí. E aí, tem passado sim. Principalmente itens que não são smartphones. Aí que fique bem claro. Smartphone pode ser que dê uma certa agarrada. Só que assim, como essa promoção, pelo jeito, tá tendo uma movimentação boa. É possível que Curitiba, a hora que perceber a movimentação, comece a liberar pacotes rapidamente. Porque, tipo assim, eles não vão ficar segurando. Então assim, se você quer uma época boa pra comprar. Essa época não é tão visada igual o 11 do 11. E agora tá passando de boa. Então assim, a importação mudou. A parte da China tá sendo enviada muito rápido. E você vai ver nos comentários aqui. Claro, vai sempre, vai ter alguém que vai entrar aqui e vai comentar. Vai ter o Lobo Cordeirinho, que é aquele cara que é o importador. Que aí ele vai falar assim, ah, não tá nada passando. Eu tenho coisa lá que tá lá há um ano. Tá vendo a notícia no vídeo. Com importações agora. Tipo, dessa promoção, coisas mais recentes estão passando muito rapidamente. O que ficou roscado lá, eles vão tratando. Já falei isso em outros vídeos. Eles vão tratando conforme for liberando. E vai ter aqueles caras que, tipo assim, só pra assustar. Ele vai chegar lá e vai falar assim, não, tá tudo difícil. Eu tenho um monte de coisa parada lá. E tipo assim, pra ele trazer e ele vender aqui no Brasil. E pra tirar você que quer, de repente, fazer a sua importação. Então tá aí. Algumas boas notícias. Os itens estão passando. Sim, tá vindo muito rápido da China. Tá chegando em Curitiba. Também tá sendo liberado rapidamente. E acho que isso faz valer a sua inscrição. O seu like. Comenta aí como que tá pra você. Se você comprou alguma coisa nessa promoção. Se já foi enviado, se não foi. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo!